Até brincar com folha de mato fica interessante quando a gente não tem internet. Mas eu já sou um tongo mesmo, pois é só eu pedir pra instalar a internet aqui no caso. E vim aqui em dois vizinhos, na Dentel, pedir o internet de friba. Deixa eu dar uma conferida, mas é bem aqui mesmo. Bom dia, amigo! Bom dia! Pois bom dia é só se for pra você que tá a internet. Mas não seja por isso, minha internet pode ser sua também. Mas de que jeito se eu moro lá no mato? Mais bem no mato. Não tem problema, nossa internet chega até lá também, via rádio ou fibra óptica. Deixa eu ver. Então pode instalar lá pra mim essa de friba, friba ótica mesmo, sabe? Porque a rádio eu nem escuto mais. Tranquilo, senhor. Nosso engenheiro vai fazer o projeto e logo você terá a internet da melhor qualidade. Ah, mas é bom então. Até melhorou meu dia hoje. Até mais, rapaz. Ah, essa é daquelas com Wi-Fi, né? Wi-Fi, aqueles troços lá da internet, é? Com certeza. Então tá bom. Muito obrigado. O pai já tá sumido faz uns quatro dias. O que será que aconteceu? Tchê, 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 tchê. O que estás acontecendo, Ládio? Depois que está lá na internet, já faz uns quatro dias que o pai tá trancado em casa. Mas por que tu não me chamou antes, Ládio? Barbaridade, tchê. O que tu estás fazendo, Stacho? Pois eu tô fazendo um bolo. Aprendi as receitas de bolo meio boa na internet, sabe? Mas que susto, tchê. Achei que era outra coisa, tchê. Ô pai, será que demora só esse bolo no fogão, a lenha? Que tuina com a malha já? Tchê, tchê. Tchê. O que é isso?